O comandante-geral que determinou a abertura do incompetente inquérito policial militar, que lhe é cabível. No decorrer do inquérito, foram encontrados elementos, através dos relatórios dos comandantes de unidades, que infringiam alguns itens, alguns crimes tipificados no Código Penal Militar, do qual foi solicitado ao juiz militar doutor Luiz Moura, presidente da central do inquérito, através do presidente do inquérito, a prisão dos presidentes das associações que encabeçavam o movimento polícia legal. São 15 pedidos de prisão preventiva. Eles encorreram na maioria dos crimes de subordinação, crime de desobediência, desacato, injúria, informação. Já foi cumprido o comandante? Já foi cumprido. Com as presas já tem? Nós temos, por enquanto, nós temos ainda um preso, mas já foi mantido contato com vários advogados. E nós estamos esperando, posteriormente, a apresentação dos indiciados com os seus respectivos...